Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Neste vídeo vou lhe dar algumas dicas e também mostrar os set de pedais que eu estou utilizando. Então, às vezes eu quero fazer uma gig, quero levar um equipamento mais reduzido, que tem um timbre bacana, ou fazer uma gravação, fazer um workshop. Então, tem um set de pedais assim que eu sempre carrego. Às vezes eu quero estudar no hotel, alguma coisa assim, é muito bacana. Então, este é o set que eu uso, que é um Tube Screamer, que dispensa comentários. É um pedalzinho que eu uso para empurrar. Geralmente, quando eu quero mais ganho na guitarra, é ele que eu utilizo. Então, muitas pessoas já conhecem, até utilizam. É claro que existem outros, mas este é o que eu tenho e o que eu particularmente gosto bastante. Este é um outro pedal muito bacana, da Tony Ink, que eu testei há pouco tempo. E eu curti demais, porque quando eu olhei esse pedal, eu vi que tinha um botão de médio. Eu falei, nossa, velho, médio, eu curto muito médio. Porque a sacada é o seguinte, já falei em outros vídeos, se você deixa o teu drive com o médio muito fechado, principalmente para solos, ele acaba brigando com frequências que estão características na base, certo? Na harmonia, no contexto, a improvisação, no caso, o seu solo, sempre é legal puxar um pouquinho de médio para que o som apareça, certo? E, é claro, você vai colocar à medida que você acha bacana. Porque timbre de guitarra, existem diversas opiniões. Cada um tem o seu timbre na cabeça. Então, às vezes, você escuta um timbre e fala, eu não gosto muito desse timbre, eu não gosto muito disso, eu não gosto... Meu, cada pessoa vai ter um pitaco para dar, né? Ou para falar bem ou para falar mal, isso é normal. Mas a minha dica que eu lhe dou, tem que colocar médio para que você apareça mais na hora do seu solo. Claro, daí vai ter o gosto. Muito médio ou pouco médio, daí é aquele lance que eu falei, cada um tem o seu gosto particular. Um outro pedal que eu gosto muito, que, na verdade, ele não tem som nenhum, mas ele é um pedalzinho que ele tira ruído, que é um noise gate, né? É da ESP. Então, bem bacana. Esse pedal aqui, na verdade, eu não sei se eu chamo ele de pedal, eu chamo de sei lá o quê, meu, mas ele é um preamp, ele é muito doido. Porque ele possibilita este lance, esse box, esse preamp, ele possibilita eu ligar os meus pedais analógicos numa placa de som e sair gravando. Ele possibilita eu plugar todos os meus pedais, certo? E eu sair e mandar direto para a mesa de som. Claro, se vai para a placa, consecutivamente, também vai para uma mesa de som, né? Então, você está lá fazendo o teu som, você quer jogar lá para os peazão direto, sem microfonar, sem nada, meu, ele já vai quente. Uma sacada muito bacana, que o bichão tem médio também, aqui ele tem as bandas de equalizações, tem o grave, tem o médio e o agudo, e também o seu volume. Ele tem essa chave aqui que é muito doida, ele pode ligar ou desligar o pré, certo? Então, se você não quer mais a regulagem dele, tipo, você não quer o gászinho que ele te dá aqui de agudo, ou de médio, ou de grave, você não quer mais isso. Você pode simplesmente desligar essa chave e ele já corta toda essa equalização. Mas se você quiser também esse plus, você liga aqui e ele já te dá também essas bandas de equalização, beleza? Aqui, então, eu vou deixar a minha guitarra no limpo aqui, ó. Beleza? Aqui começa da seguinte forma, se eu já tenho aqui, eu já tenho um volume, eu vou timbrar junto com você, certo? E é legal que você pega uma manha de como que eu timbro a guitarra. Então, aqui eu já deixei no meu computador já um backing track, do solo que eu vou fazer, e eu vou tirar o timbre para poder gravar isso aí, beleza? Então, aqui eu tenho o volume, aqui eu tenho o agudo, ele está desligado, ó. Aqui ele está desligado. Aqui, ó. O agudo aqui. Médio. Você viu só que eu falo do médio? Se eu mando aqui, ó, e fecho o médio, ó o volume. Cai, né? E aqui, ó. Ó. Diferença, né? Certo? E o gravisão. Muito bacana. Geralmente, quando a gente deixa os botões no meio, quer dizer que ele está flat, né? Então, digamos assim, está uma sacada mais linear aqui. É, o delay, o reverb, eu vou puxar do meu programa ali, do Logic Studio, beleza? Então, se eu apertar aqui um botãozinho, já... Já tem ali o... Do programa que eu uso ali, ó. Tá legal. Já o som limpo dele já está... Se você quiser colocar um coros depois dessa jogada, Já é o timbre da jogada, né? Bacana? Então, é isso daí. Deixa eu tirar ele... Tirar todo mundo daqui de novo. Eu acho que eu já vou deixar ele com delay reverb aqui, que nós já vamos timbrar aqui, já pensando... Né? Antes, o Tube Scrum eu vou deixar... Vou deixar para depois. Vamos pegar o Red Bridge. Oxe, barulho, né? Bichão, sai... Sai queimando o pneu. Então, aqui eu tenho... Um... Um volume dele. Deixa eu tirar aqui para vocês sacarem melhor o som dele, certo? Então... Tá legal. Tem o... O ganho aqui. Vou deixar todo mundo no meio. E eu vou... Eu gosto bastante desse Angry aqui. Eu acho muito legal. Deixa eu colocar bastante ganho. Bastante até aqui. Então, eu acho que falta ainda um pouco... Colar um pouco essas notas, né? Eu vou jogar um pouco de médio. Então, eu já venho. Deixa eu tirar um pouco de grave. Que o grave... Bacana. Um agudinho aqui. Um pouquinho mais de agudo aqui. Mais médio. Certo? Milgate. Tá ligado? Tá. Tube Screamer. Meu, o Tube Screamer é animal, né? Porque ele... Bacana. Eu tô achando que ele tá um pouco agudo isso daqui. Né? Mas vamos tacar médio. Tirar um pouquinho desse agudo. Aqui. Tá. Meu, já ficou shred o negócio aqui, né? Deixa eu colocar o Delay Reverb aqui, né? Só pra gente ter uma... Meu. Timbreira. Muito doido. Veja eu fechando o médio aqui, o que acontece com esse som, ó. E agora eu colocando o médio. Você viu que bichão... E o bacana é... Eu não deixo muito grave pra não embolar, certo? Então é isso daí. Agora eu vou gravar, vou desligar o meu microfone aqui e gravar bem bacana com esse timbre a música do Dream Theater aqui. Spirit carries on. Então, bora lá. No longer hehehehe Please never let Your memory of me disappear Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.